Eita por que que ele falou aí eu tenho uma viatura dessa daqui viu eu tenho uma coisa que eu enguisei lá na fronteira tem uma dela tem uma foto aqui tem uma foda dessa daqui você foi eu sozinho que enguisei ela eles pegaram bala E aí tranquilão? Tá ameaçando o pessoal aí na rua? Irmão, o joi estava dando fuga os irmãos aqui, o joi estava muito ruim Resumindo, cê é um fodão mas deu fuga e perdeu É basicamente isso, então cê é um trouxa porra Deixa eu falar pros teus, joi levou eles lá na fronteira Começando mais um vídeo deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Como é que é? O que? O que que cê falou? O que que eu falei? Já foi resolvido estar com o Tenente Coronel Não sei não, eu tenho vontade de te jogar, já jogou no carro Não, 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 não... Mas vou te falar, tem uma viatura dessa daqui, irmão Uma cadela É mano, fica aí em minha garagem, lá no Paraguai Entendi, entendi, cê é do exército lá? Cê é do exército? Soi sim, irmão Correto, então tem uma perguntinha para tu aí, mano Pode fazer, irmão Cheguei umas fotos aqui A gente falaram que tomar nas comunidades, é isso? É mano, sem forma Ué, ué, eu tenho fotos aqui, ó Vocês mesmo É, é o que tá ali, ó Vou ler pra você, hein Posso ler pra você? Mas, ó, pera atenção, irmão Eu estava dormindo, irmão Não quero saber, olha aquela legenda, ó Ó, foi o Instagram do Paraguai Todas as favelas agora São dominadas pelo Paraguai Respeitem nossas leis É isso? Jogueiro, vamos, fiquem todos os leiros aí Não dá essa rádio aí possível, velho Como é que é o negócio? Eu não tenho essa informação, irmão Você não tem essa informação? Não Tranquilo, tranquilo Mas por que você tá ameaçando o general aí fazer? Pergunta da... Irmão Fala Você mexeu com um cara que se teras não deveria mexer, irmão Você é sinistro assim, porra? Não, irmão, vocês não me mexeram comigo Me mexeram com outra pessoa, irmão Por quem que eu mexi, cara? Não tô falando dos três, irmão Principalmente o russo lá General russo Sei lá, eu sei que você já tá morto agora Eu só tenho que esperar como vai fazer isso, tá ligado? Fazer o que, né, irmão? Aquela viaturazinha que ele anda lá? Sim Pergunta pra ele da tropa do rato lá, irmão Tropa do rato? É, irmão Vocês moram no esgoto? Deve ser, né, Paraguai? É, tu tava lá, irmão Tu tava lá, irmão Caramba, mano Esse pai é o do mano, é só no final, né? É só o meu mano É, então O professor de lá falou que é só colocar a irmã no final, tá tudo certo Entendi Entendi Tem um tcherto ainda, hein? Tem toy também Eu já testei essa viatura, velho, irmão Muito ruim de arrancada Essa daqui eu duvido E eles que não fizeram o exame periódico Essa daqui você não testou não, né? Assim não, irmão Eu não tava com essa porra, irmão É, então É outro nível, né? É, eu enguissei o outro, então Você enguissou o que, irmão? Você pegou a VTR parada em algum lugar, pô Dá de doido não, caramba Você quer que eu fale, irmão? Fala, fala Fala quando foi isso, vai, vai Eu vi os três pulando Ó, vi duas viaturas dessas daqui saindo lá da fronteira 3, irmão Pulando de paraquedas Eu que ia enguissar vocês, irmão Só que o... Ah, enguissar o que, pô? Enguissar o que, pô? Você tá aqui parado, fez nada, caralho Ah, me dá uma arma aí, irmão Então, vai decidir Demorou? Eu vou te dar uma arma, você decide isso aí? Hã? Cuidado que eu mato todo mundo, hein? Ah, cê é um poça, cara Dá de doido aí, não, porra Ah, tá perdendo o louco aí, cara Você é aquele... Eles dois... Era daquela moto lá Que tomou uma porrada do civil, né? Tropa do rato Agora eu entendi, cara Os dois que me atropelou, irmão Não, te atropelou, irmão Você foi burro, pô Eu tava com música, irmão Você falou assim Pô, aconteceu algo sobrenatural Você tava na minha frente Foi pra trás Não entendi nada Eu tava atrás, irmão Tava o caralho Mas aí que tá Vocês tomaram uma porrada E não aprendeu Eu não, irmão O Joey e o Joey Você tá me rebotei, irmão Então tá tranquilo Então, pô Essa cadeia aqui é nova, hein? Agora que eu tô vendo Cadê a cadeia? Pô, essa aqui não era assim antes, não, véi Acho que essa daqui É a prisão perpétua, agora Eita, pô É, acho que essa daqui... O Joey lembra mesmo, irmão Essa daqui já era, hein? O Joey lembra que era outra... Vamos testar isso aqui agora? Vamos lá, vamos lá Vamos testar Bora, 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 bora Vamos, bora, pô Pô, irmão, eu vou te dizer Era outra, não era? Era bem ali, ó Era outra, era outra Vinha ali, eu tirava foto Deixa eu ver o que você tem Com a parada aí, só dar uma olhada Não deu nada, não, irmão Ô, cofé aí, vagabundo 59 reais, pô Eu gosto de pegar mais de 2 mil, pô Ó, na conta O hermano lá me deu multa pra caralho Lá eu já paguei já, irmão Aí sim, cara É importante pagar Exatamente Olha aqui da cadeia Aqui com o xará seu Xará? Xará? Xará Xará Diferente O xará não tava assim, não, irmão Vai lá, entra lá, entra lá Vai lá, vai lá Vamos ver, vamos ver Aí, pô Aí, algemado é foda, irmão Vai, caralho Vai, pô Isso é algemado, é, mano Como é que eu vou testar as coisas? Vai, caralho Aí Deixa eu testar aqui Mas como é que eu vou testar, irmão? Não precisa testar não, pô Você fica aí dentro mesmo, tá ligado? Vai chegar Aí, quem tá chegando aí, ó O cara defesa da barra Você não xingou ele naquela hora Fala com ele aí, mano Ah, Jay, tem um carro desse aí também? Fala com ele de novo aí, que você falou lá na entrada Fala aí, caralho Espera ele chegar, né, irmão? Como é que eu vou falar? Aí, ele aí, ó Ué, mano Não, eu falei que ia te matar mesmo Aí, ó Você falou que ia me matar Valei, e vou Ih, caralho Você tá algemado e vai me matar Não, dá uma arma aí, irmão Ué Tá bom, peraí Peraí, segura aí Tá, tá, tá Não, 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 não Eu vou trazer alguém pra matar ele Eu não gosto, já me amou É, acho que deu ruim pra você, hein Deu ruim, deu ruim Amou eu te falar, irmão O Joey não tem um amigo de morrer, não É isso aí, pô Parece até que você vai viver de novo, né? Não, irmão Pior que não Mas, ó Seguinte, irmão Mas aquela info lá do Paraguai, lá Você sabe o que é, né? É verdade? Aqui ou lá? Eu vou atrás, porra Vou ficar tranquilo, porra Tá ligado? Que eu vou atacar um míssil lá agora, né? Com caça, né? Só que você não vai estar vivo, né? Felizmente, né? É, fazer o que, né? Ih, rapá Ih, rapá Dá uma ré na sua viatura aí Dá uma ré Tranquilo, tranquilo É paraguaiano, tio? Dá uma ré Dá uma ré Esse cidadão aí é paraguaio, certo? E ele falou que lugar de mulher não é cozinha Que militar não serve pra nada Foi ele que falou, ele mesmo Vai, 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 vai Tá bom, tá bom Excelente Meu Deus Cadê a nova dessa? Sujou tudo Voltamos às atividades normais, Guedes Voltamos às atividades normais Excelente Brasil, senhor Brasil, senhor Tá bom Peraí Não foi suficiente Calma, Guedes Descarrega a sua raiva, vai Vai, vai Meu Deus Ele falou o que de mim? Que você tinha falando É, eu queria te matar Deixa eu ver Agora quem vai limpar isso aí Vou mandar trazer uma coisa pra limpar isso aí Acho que vai dar ruim ficar isso aí sujo Merda, viu Tem que pôr recruta pra limpar, Guedes Sim, sim Tem recruta aí? Acho que não tem não Vamos lá, porque hoje eu tô paciência zero Pra pessoas do tipo igual aquele ali Guedes, uma coisa a gente aprende hoje, viu Nunca ofenda uma mulher Principalmente se ela estiver portando um 55V Quem se recruta aqui? Quem recruta aqui, excelente É o velho É o velho É velho Tem trabalho pra você, velho Tem que levar o velho lá, viu Vai velho Entra velho Vai velho Rápido 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 Vai, só entra no velho Ah, quando ele chegar ele vai limpar Esse é o ganheiro e ele tá devendo 20, viu Ah, sim, sim Eu? Ah, tá, você vai fazer o seguinte Você vai viajar também, é? Viajar? É Como assim? Spoiler? Não, mas todo mundo já sabe esse spoiler, puta que pariu Não, mas todo mundo já sabe Vamos ver, vamos ver, vamos ver É Peraí, é o que eu tô pensando? Peraí, se for chegar lá, eu tenho moral, eu vou lascar vocês todinho, viu É o que, seu velho do caralho? Você tá aliaçando, você tá aliaçando, Juvenal Eu vou raspar a sua cabeça, isso, velho Você tá aliaçando, Juvenal Ah, sim, aí sim Você tá aliaçando, Juvenal Calma, calma Meu Deus E essa cabeça de ovo aí, idoso Minha mãe do céu Meu Deus, ah, não É que você não viu o que fizeram com a Gabi, você tem que agradecer Você vai ter que pegar esse carro aí, calma aí Esse grama, meu carro, calma aí Meu Deus, velho, o velho tomou uma jatada e caiu, velho Puta que pariu, doidão Calma aí Calma, velho, calma Vou te dar uma adrenalina aqui Pontaria, senhor, pontaria Boa, boa O velho tomou uma jatada de água ali, velho Não sei se eu tava gravando, acho que não tava, não, velho Buu pra caralho Calma, calma Não segue a luz, não Já tá na idade, mas não segue, não, hein Boa, velho, boa Tá bom, não joga água mais nele lá, não Vai lá, velho Vai lá, vai lá Tira tudo lá Nossa, porque ele tá bacana Toma essa pastilha aqui, velho Começa a varrer, vai, 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 vai Tá bom, passa o pane, vai, vai Rápido, hein, rápido que a gente tem instrução hoje Rápido Vai, vai, vai Vambora, guys, é o seguinte Hoje vai ter treinamento de sniper Sim, hoje a gente vai dar instrução de sniper pra esses palhaços Vai ter treinamento avançado, é, básico, né, um avançado ainda não O básico pra eles O que aconteceu com a senhora? Ah, Jesus, eu caí na mão Isso, vai, vai, seu gado do caralho Olha o gado querendo chegar mais pra frente Olha o gado, olha o gado É tipo aquela música do penhasco, sabe? É, eu tive que... Ajuda, ZeroT, ela vai cair em mim, meu gado Ah, você deveria ajudar aí, senhor Acho que é só um abraço pra ajudar melhor isso aí, senhor É É Vai, ô, blé, dá um abraço nela, blé Vai, blé, execução, guerreiro, ajuda a sua companhia Ué, nossa senhora Nossa, essa guerreira tá preparada, eu vi tudo agora Pum É Essa guerreira é infantaria Não sei o que o pessoal vem não, que você não vê que vem, eu falo paga 10, paga 10, paga 10, já paguei 200, já sabe chegar aqui É, porque o senhor é recruta e é voluntário a tudo, guerreiro Ah, caramba Mesmo sendo veterano, certo? Você vira, pô, você tem 60 anos, sabe mexer nisso aí, não? Nunca, não for, não? Mas aí que tá fazendo que não tem gás, como é que eu vou fazer? Ué, 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 vai atrás do gás, olha É É o gás! Vem, guerreiro, vem cá, vem cá, vem cá Ele falou que foi o único que caiu num redondo lá, o único Foi o único que caiu certo, ele e a Blair E os PQD tudo se lascou E aí? Qualquer se informe aí, ele ia ser melhor que todos os PQD Não, ele não é melhor que todos os PQD não, senhor Ué, ele foi o único que caiu lá no local E aí Ele falou isso Ele falou isso Ele é um oferecidão Isso sim que ele é Então, eu vou deixar ele junto com o Farias aí Vamos deixar ele junto com o Farias aí Vamos deixar ele junto com o Farias aí Vamos lá, vamos ficar aqui Vamos colocar essa roupa aqui rapidinho Vai lá, Guia Opa, Guia Vamos aguardar ele aí Senhor Silva Sim Permissão Mesmo ela sendo uma monstra Eu tenho respeito por ela, viu, Blair Soldado da Gabi se apresentando, senhor Apresentada Tirou o gesso? Tirei o gesso Bom, bom Deve até concluir hoje aí Tem que falar com o Coronel aí depois Sim, senhora Vai ir O Marechal chegou, meu Deus do céu Hierarico? O que que ele falou ali? Hierarico Eu até deixo de ouvir isso Ele não sabe ler a palavra Hierarico Senhores Senhores General Russo Me apresentando, senhor Apresentado, General Permissão, senhor Tenente Coronel da Silva se apresentando, senhor Apresentado, Coronel Tenente, vou pôr toda a informação ali Comando, só um minuto Meu Deus Eu não vou dar dica que o Marechal tá aí, não Uma porrada vai comer, fi Rápido, 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 rápido isso aí, hein Sim, senhor Você já sabe como tem que fazer Vai Fala só pra trás Fala só pra trás Fala só pra ele aí, guerreiro Meu Deus do céu Fala a sua idade pra ele aí, guerreiro Fala a sua idade pra ele aí, guerreiro Fala a sua idade Fala a sua idade Já recebeu antes de falar a idade Tá bom O QRA tá... Meu pai do céu Não, guerreiro Respira É o tiro de borracha O senhor vai ficar bem Tem guerreiro aí que tem experiência com isso O QRA dele é 0-0, porra Não é juvenal 60, senhor Meu Deus O que que ele falou ali? O que que ele falou? Falou 60 O QRA dele É... O QRA dele é 60 60 Ele te fez outra pergunta Meu QRA é recluta 0-0, senhor Como é? Matheus, vai mais a frente Será que é o conto ele do Levi Cardoso? Nossa Quem era? Quem era que tava envolvido? As guerreiras ali As guerreiras ali que não sabem quem é As do Marechal Vão perguntar pra elas falar o que é o que é o que é o Marechal Pior, 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 pior Eles devem estar assim Quem é esse? Quem é esse militar que chegou aí? Eles nem tá entendendo Vão tá nem entendendo, mas Eles se mexendo Que que é aquilo ali no meio se mexendo? Eles estão se perguntando ali quem era Olha lá, se mexendo lá, o Mouk O que que é que tá fazendo o Mouk lá? Tá passando o Mouk lá Vai tomar uma porrada Falou em formação, vai tomar uma porrada Olha lá, olha lá, olha lá Ai, me acusa, Guerreira Ai, sou eu Toma, porrada Ai, meu Deus do céu, sou eu A porrada, a porrada E toma E toma E toma É isso Agradece, Guerreira A Guerreira que tomou de tabela Agradece aí, Guerreira Agradece, vai Agradece, Guerreira Fala TKS Que que é pra falar? Vai, Guerreira Vai, Guerreira Agradece, Guerreira Agradece, Guerreira Agradece, Guerreira Vai Maranhão vai quebrar muita gente hoje Inclusive eu, tenho certeza Se me perguntar alguma coisa eu não vou saber Não, não Não ouviu Positivo Positivo Teve Guerreiro que ficou até confuso Tava entendendo nada ali Eu não vou mandar o Eu não vou mandar o Eu não vou mandar o Comando dar um pulo ali né Tá deslizando igual um palhaço Mas não vou fazer o que Esse velho trouxa do caralho O Comando Tá estranho pra vocês também? Como? Que que tá estranho? Meio que parece que tá no skate Tá não Mas perde um salto Eu vou pedir, Guerreira Tá perto de você Eu que não vou Eu tô de boa Tomar Faça o favor aqui Guerreira Ah vai dar uma de doido Vai dar de doido O senhor deve tá com a saúde boa Dá um salto aí Que a sua saúde deve tá excelente Deixa eu Vamo ver a saúde aí Isso Bom comando Excelente É Agora sim Me devem Guerreiro Me devem Gira agora Só numa ordem só Quer ver? Vai Dez Dez Vai pra você ver como eu vou achar um monte de merda Sim Dezinho Valendo dezinho Vai Vai dar merda Eu tenho que pagar dez Faz favor Guerreira Eu tenho que pagar dez Eu já tô vendo Vai Guerreira No seu tempo aí Vai ô bisonho Ó Aspira Quero a ordem unida completa tá? Quero cobrir Nossa senhora Bom Excelente Agora vai ô Zero Um Dois Três Quatro Excelente Zero Três Seis Sete Oito Dez É B Cobri Cobri no sentido monstro Última forma guerreiro Cobri no sentido Eu já até paguei Já paguei já É B Cobri Nós temos um problema Depois eu tenho que informar vocês Houve um negocinho aqui no Instagram Que Tem que confirmar Mais Tem que saber se isso aqui é verdade Ó Que que tá doce Eu vi umas fotos aqui E o Paraguai informou que tomou as comunidades aqui Do Brasil No Instagram No Instagram É Se você abrir a pessoa lá Tomou as comunidades brasileiras Exatamente E tava lá com blindado Tava com os carros tudo pesadão Nas comunidades Tem um Ele posta no Instagram É então Tem uma página paraguaia aqui E tem aqui fotos aqui ó Eu vi essa página aí Tem fotos aqui deles Informando que tomou ó Todas as favelas agora são dominadas pelo Paraguai Respeitem nossas leis Que bom É isso que tá lá Consegue identificar a guerra Qual comunidade que é A primeira comunidade ali que eu tô vendo É, dá pra ver todas aqui Então Já sabe a missão Tirando que tem aquela lá né E tem aquela lá né Da VTR As três ó Tem três aqui Vamos treinar os guerreiros Certo Vamos treinar os guerreiros E vamos Vamos executar essa missão aí Outro dia viu Sim Eu queria fazer depois uma missãozinha Só pra identificar mesmo Se realmente isso aqui é verdade Positivo Amanhã a gente faz essa missão aí Sim senhor Bom a gente tem um curso Vai levar um tempo Certo Sim sim Amanhã executamos essa missão E reconhecimento né Mas tem que ser em todas É exatamente É só porque eu sou general Que não sobra pra mim né guerreiro E toma Ai senhor E toma E toma E toma E toma as piras E toma Pensa Pensa guerreiro Pensa É boina da ONU É boina da ONU Lá 68 milhões senhor Qual o motivo Qual o motivo Qual o motivo Você tá devendo tanto Eu derrubei um tucano E um pantera senhor Bom Excelente Estou pagando Derrubando a aeronave inimiga Senhor Adeus vai pra esquerda do senhor Isso não livra a sua cadeia não Raidu Ah se ferrou Ah se ferrou Ah se ferrou Ah se ferrou Ah você achou que não ia ter punição não Achou que não ia ter punição ia sair ileso Que bataria Vai beijo Vai estrear Vai estrear Vai ter muito mais coisa ainda Sim senhor Já dormiu no container Raidu O senhor já dormiu no container Não senhor Bom Bem vindo Nesse sol Raidu Deve tá uns 60 graus lá agora Só nesse sol Acompanha uma coisa rápida aqui na entrada É Vai estrear a cadeia hoje Raidu Oi Esse aqui não tá tendo condição não Boina azul hein Que deve tá de calor ali O aspirante Toda hora você arruma a mesma pessoa aspirante Arruma isso de uma vez aspirante Você arruma o Matheus já umas 15 vezes Bisonho Quase uma hora já torrando aqui por causa de você Isso aqui tá uma desgraça Eu tô torta aqui ó Quer desistir aspirar O Marechal vai tá todo dia não Quando ele sumir eu vou te tacar naquela cadeia também vai Isso aí eu tô dando um cheiro aqui Não tem condição não Você não tá vendo isso Pra te tacar aquele caminhão ali E jogar um banho em vocês Tá um fedor Que que é isso O senhor O senhor O senhor O senhor pode se considerar um homem morto tá O senhor O senhor pode se considerar um homem morto tá O senhor tá morto a partir Você tá vendo Ele falou que é general Ele falou que é general Ele falou que Que qualquer coisa é pra dar carteirada no EB É o que? Esse daí Foi isso Foi isso Explica a situação aí Vai fala a situação aí Fala aí filho Estudamos juntos Crescemos juntos Ele falou Pode queijo Vai lá no EB Traz uma picanha churrasco Que hoje Vai ter festa no Zancudo E pode chegar dando carteirada Não precisa parar Não precisa fazer nada não É isso Chega lá Entendeu? Entrega a picanha dele Entrega a picanha dele Entrega a picanha dele Entrega a picanha dele Fala aí vai no final Aí o senhor rodou o guia Pra não atrasar mais O que o senhor já atrasou É Isso aí tá uma merda Visonho Isso aqui tá uma merda Isso aqui tá uma merda Isso, olha lá guerreiro mexeu Palhaço Mexeu na informação Viu guerreiro Brasil Vai rápido isso aí Vai 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 Vamos lá então guerreiros Bora lá Tem uma viatura Começa por mim Começa por mim Depois zero doze Depois zero doze Vai na yetra Certo, positivo Certo, breve Togueira Sim, sim, sim O curso mais específico vai ser da Comandos Que vai falar mais específico Vambora, galera Vou fazer uma teórica aqui com eles Mostrar todo o armamento Ver como é que funciona E depois até isso aí Vai direto lá, vai desonerar alguém Tá fazendo o que com isso aí Preparado aqui Pra anotar todos os informes Você entrou aqui ontem? Aqui no exército? Não, senhor Vamos passar a parte teórica dos armamentos Lembrando que esse curso Não vai haver brevê Os senhores só adquirirão brevê Somente quando executada a missão Real com armamento Certo E esse curso é somente Dados a sargentos e oficiais Porém Todos do EB estamos em guerra Eu quero que todos estejam aptos Apresentando A Hamilton Modular Sniper Rifle Certo MSR a sigla dela MK-21 Isso é um fuzil de precisão Utilizado pelo exército brasileiro Certo Esse armamento é excelente em combate Temos um armamento mais poderoso Que vai ser apresentado Mas também Um armamento eficaz Eu estou falando o nome técnico Certo Mas não precisa Pode chamar de Hamilton MSR Isso aí é uma sniper Já acabou Ah Falando coisa pra caralho Chato Pô Essa arma aí é uma bosta É só isso Fala isso seu gado trouxa Qual o alcance dela é maior Os senhores vão aprender agora Caralho mas essa frente aqui tá massa Só Só oi 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 A munição mais eficaz Se excluir aqui desse cara lá do fundo Tá ligado Ali também tem outra Pá Vão estar aqui na frente Ficou alguma dúvida no Calibre Ficou alguma dúvida no Calibre Ficou alguma dúvida no Calibre Nossa senhora Tranquilo hein Vou continuar isso Vou continuar isso Caralho Tem um português de Gamba velho Gamba não velho É da Avenida desse país Magno É tu certo Magno Magno Então A largura do cano Que cano? O momento é Mais fácil decorar 22 carregadas Meu deus já subiu aí seu gado A capacidade do carregador Sai dai de cima gado Ela varia de 5 a 10 munições Não não Pode prosseguir Raidu sabe Raidu sabe Vai lá Raidu MKZ 029 senhor Não Você inventou isso ai Eu não consegui estar direito senhor A guerreira ta com uma cara de sono Pede a Blé pra responder o senhor Blé O nome do Da Sniper É Meu deus Sabia Ó a cara de sono Ta atorando Ta entrando no ouvido saindo outra Ô 03 tem um próximo ai Que você quer que responda É duas e meia da manhã É que essa dai eu ia pedir pro senhor realmente repetir Porque eu achei que ela tem várias letras né Ah tá Escolhe um ai 03 Olha lá no fundo lá Acho que a Gabi ta querendo falar lá Fala lá Gabi Vamos lá Gabi É É Daqui eu achei que ela sabia Ela vai falar Senhor eu também não escutei direito Eu ia pedir pro senhor repetir Ah ia Eu ia juro Eu ia sim Eu ia sim Eu ia sim Eu juro como se eu fosse acreditar Tá bom Do nada agora ela sabe eu acho Olha Senhores vou tá passando a palavra agora pro Pro Tenente Coronel Positivo Gente subir aqui Vocês conseguem ver todo mundo ai Pode subir Guedes Pode subir Guedes Senhoras essa aqui É a Barret M82 Ela é um fuzil de precisão semiautomático E de grosso calibre Seu projétil É uma .50 BMG Ela tem 12,7mm de diâmetro Ela foi desenvolvida pelo exército norte americano Mas foi adquirida pelo exército brasileiro Pra gente utilizar contra o Paraguai Uma coisa curiosa sobre ela é que Ela consegue atingir o alvo com uma efetividade A 1.800 metros Então ela consegue atingir um alvo a 1.800 metros tranquilamente Só tendo a pessoa tendo o treinamento correto E ela tem um alcance máximo dela 4.000 metros Então ela consegue atingir um alvo a 4km de distância Algumas características dela Ela pesa 14 kg O comprimento total da arma 1 metro e 44 cm Apenas o cano Tem 73 cm E o cartucho dela Cabe 6 projéteis Alguma dúvida? Não, senhor Não, senhor Não, senhor Cabuloso Nome do armamento Sim, senhor Barret M82, senhor Alcance Efetivo Efetivo Cê tá dormindo né, seu palhaço Cê tá dormindo né Cê tá dormindo né Cê tá dormindo Qual foi o primeiro exército Qual foi o primeiro exército a utilizar uma sniper Semana que vem Semana que vem, senhor Sim, senhor Vai ali perto daquela bandeira americana ali guerreira Ali atrás ali ó Quero ver, quero ver Senhores, esse fuzil de precisão que eu estou carregando é o fuzil teste Que os senhores vão executar teste Por quê? Porque eu tenho que ser um louco pra jogar um fuzil de precisão já na mão dos senhores Certo? Vai dar um tiro na minha aí, senhor Então iniciaremos com o fuzil teste Exato Então a guerreira é voluntária Eu vou provar que esse fuzil não é pra ferir Somente pra agredir Certo? Certo, Gabi? Certo Mirando nela Pronto Machucou né, guerreira? Pode falar pra eles Não Aê Machucou assim, meu guerreiro Machucou muito Pode falar de mentir, guerreira Machucou Ô, só você pode dar uma olhada Porque ela tá sem colete Pô, essa munição aqui tem um pouco de Ketchup dentro Pra simular Entendeu, senhor? Então é o seguinte Alá, salazar Pichou, senhor Pra simular que atingiu Entendeu? Falar pro senhor Isso Tá, porque Pra você ter um fuzil teste Pra alcançar mil metros É porque vai doer, né? Mesmo sendo Não Letal É Foi o que você acabou de fazer aqui a queima-roupa, né? Seu gato burro do caralho Deve ser aquele que é recruta ali, ó Naquele alvozinho ali só Vou colocar a cabeça dele ali, ó Agora que eu fui ver Que o comando tá aqui atrás de mim Eu nem vi Deu um tirão, velho Deu um tirão, caralho Deixa ele, deixa ele Não falou nada Tá de boa Caralho, eu nem vi, mano Eu peguei Deu um tiro ali Do nada ele tá aqui, velho Tranquilinho 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 Quem é que tá achando aí que vai se dar bem hoje? Quem é? Quem é? Quem tem uma boa mira? Quem é? Quem é? Quem é? É isso Eu vou lembrar Eu vou lembrar Pontaria Hoje vai precisar de pontaria, senhor Entendi, entendi Você tá o que? Achando que é o que? Primeiros oficiais? É senhor Esses bisognos na frente aí Primeiro tem que ser elas lá, pô Você acha que o general vai deixar? Tem que ser elas, entendeu? Seu moto, senhor Acho que na entrada, senhor Ah, tomara Deixa eu entrar, deixa eu entrar Posso ir, senhor? Não, não Espera, espera Ah, Brasil, senhor Tá buzinando Deixa, deixa eu buzinar lá Jatissana ali, já Meu Deus do céu Ela desmaiou Meu Deus do céu Sem condição Sem condição Que tal? Os senhores não estão por lá Mentira Vai, pode ir Ignora, ignora Vambora Aqui vai ser a extensão dele Guilherme, pode parar aqui Tá, aqui tá bom Tá excelente Pode parar Desembarcando Tá bom, tá bom, guerreiro Tá bom, tá bom Tá bom Desça todos Vai, quero ver as duplas Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai É pra ajudar ele a corrigir o tiro Tem que ser no centro Acorda, Raidu Acorda, Raidu Certo, meu comando Cadou o binóculo? Tô com o binóculo já, comando Tá, tá olhando pro chão? Pronto Não, senhor Certo, próximo alvo 2 Ovoroso, ninguém acertou, velho Que que é isso, cara? Eu quero que os auxiliares falem rádio Vocês já visualizaram Comunique com o seu atirador Vê se o seu atirador tá ok Me comunica Pois é Esse cara Tudo bem Visual ok e atirador Visual ok e atirador Não, eu tô olhando pra cima Tá olhando pra cima? Tá olhando pra cima? Tá, Marechal Tá caçando piolho Tá caçando piolho Tá caçando piolho Alvo 3 Pronto Ah, então o errado sou eu É, mas nós estamos errados aqui então Acho que o cordeiro tá correto então Alvo 4 todos Então vai, então Vai lá, vai lá Ah, agora sim, né? É, agora melhorou Agora melhorou Você tá olhando a núcleo do seu atirador ou seu bizonho? Positivo Positivo Atirador não a gente tá conseguindo visualizar o alvo 4 Eu também não estou comigo Ué Eu não sei Ah, Black também não, senhor Olha o outro na direita olhando pra trás Olha o outro na direita olhando pra trás Nem taca o binóculo na mão Olha lá Tá tudo pronto Ah, tá tudo pronto Tá de costa Olha lá, olha lá comando Vai lá comando Vai lá comando Vai lá comando Vê que que é aquilo ali Positivo 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 Tomando uma porrada Ô, Gabi, para a sua mira, guerreiro Olha pra sua esquerda Vê o seu auxiliar Olha pro seu auxiliar aí, Gabi O tanto que eu tô te auxiliar, guerreiro E toma Você viu pra onde ele tava olhando, guerreiro? Auxiliar tá olhando a torre Pra onde ele tava olhando é eu, Gabi Pra trás Ele é muito bizonho, Salazar Ele vai apoiar demais Certo Vai, Salazar Corrisa essa postura, guerreiro Que vai falar que pra ele ele está olhando pro lugar certo É, igual o outro ali na frente catando piúga Sempre, sempre, sempre Certo Alvo 5 A meu comando Esse alvo 6 eu faço nem ideia com onde que tá Acho que eu derrubei Naquela hora com a Barret Pra tirar do OK Pra tirar do OK Tira do OK Tira do OK Maneiro, guys Pessoal todo treinando aí Snipers on it Depois vai vir outro grupo Mas só que eu não vou filmar né Porque eu já tô filmando essa aqui E depois tem outros treinamentos, tá ligado? Tem outros Eu também vou dar uns tiros depois Alvo 6 Pronto É, foi o que eu derrubei mesmo A não sei que você é uma coruja Porém tem que estar em conjunto Mas o alvo tá um pouco a sua direita, tá? Você tá olhando pra ali ainda, pra frente Senhor Corri sua postura Que chegasse É, mas a postura Entendeu? Olha pra... Fica pra direita um pouquinho Ó, pra lá ó E olha pra lá, entendeu? Aê, aê Parece um bizonho Que tem ali aquela ribanceira ali Do início aqui da montanha Raca, montante Eu não sabia que seu olho era um... Sabia que seu olho era um binóculo não Tem que botar isso na cara, eu acho, hein? É que tem que ser humanizado Atirador Pronto Tô pronto O binóculo não é de graça não Já fali, senhor Ih, cadê o binóculo? Ô, médico! Você tá surdo? Pra mim ele tava de binóculo, senhor Meu Deus do céu Bota esse binóculo na cara Hahahaha Meu Deus do céu Aê Guilherme Aê Aê Verdão 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 não A mesma moeda Vai Aê Negativo, senhora Vai Ele avisou que ia fazer isso aí, né? Exatamente. Nossa, não foi bem tensão. Tá falando que a gente tá mentindo? O general vai fazer com os dois guerreiros. A situação vai ser o seguinte. Vai ter um motorista, um instrutor do lado direito da viatura, certo? E do lado esquerdo vai ficar os dois atiradores. No P2 e no P4. Eles vão fazer igual. P2 pra direita e P4 pra esquerda. A guerreira aqui, ó. Vem fungar meu cangote. Fala pra ser a culpa dela. Ué. Você acha disso aí? Depois vem pedir desculpa. Ué. Tá de brincadeira, né? Eu confundi o senhor. Vai abrir uma execução agora ali. Você confundiu o que é isso? Presta atenção, presta atenção. Eu não queria dificultar seu lado não, mas... Qual o nome do Marechal aqui? Qual o nome do Marechal? Fala aí pra nós. E a sua dupla tá chegando ali? Marechal. Não. O nome do Marechal tem o nome, vai. Presta atenção, presta atenção. O nome do Marechal tem o nome. É. Não é não. Vai, vai. Cê sabe, cê sabe. Vai lá. Fala aí que tá na sua cabeça, vai. Vai, vai. John. Não sei, não sei. É esse é o nome? Sim. John. John é bem genérico, né? É. John é chegado, hein? É. John Crash. Ah, não. Ele jogou fora. Como é que é? John Crash. É Crash? É isso? Boa, boa, boa. Travou, travou. Travou o Marechal. Vai lá, vai. Travou a cabeça aí. Você ouviu a instrução do coronel? Justamente. Quando sair daqui já gira pra esquerda, né? Bom, você... Você tá aqui atrás, né? Tô aqui atrás. Exatamente. Ô, Bé, você ouviu o que o coronel falou que tem que fazer? Sim. Dá um armamento na mão, vai. Quando eu chegar ali e falar desembarca, é pra atirar no alvo que está à esquerda. Entendeu? Rapidamente. Saiu, mirando. Tem que sair do carro, mirando. Ir pra... Ah, Bé, tem que ir pra direita, né? Rolar pra direita aí, pra atirar. E você pra esquerda, galera. Entendeu? Não entendeu? É o único alvo que vai estar ali. Exatamente. Eu vou falar, ó. Desembarca. É pra desbarcar rapidamente e atirar. Entendeu? Sim, senhor. Tá, vamos lá. Eu estou preparada. Pode ficar sensível? Vambora. Exatamente. É bom, é bom. Mais rápido. Vambora, hein? Desembarca. Que que é isso? Oh, Danelis. Oh, oh, oh. É o alvo à esquerda. Ah, tá. Porque tem outro alvo à esquerda. Pode embarcar sim. Volta, vai. Volta, volta. Volta. Meu Deus do céu, velho. Tá, conseguiu acertar o alvo à esquerda? Ah, eu consegui, mas foi lá da frente. Tá, e esse daqui? Você deixou inteiro? Esse. É barbarizou, senhor. Ah, então. Por isso tem que ser rápido, entendeu? Junto. Mesmo alvo. Inimigo, desembarca. Meu Deus do céu. 3 horas. Ó, tá demorando demais. Esse aí você já bateu, entendeu? Matei. Aquele ali você já bateu, já. Eu matei e perdeu. Ah, tá, tá. É que aquele ali você acertou aquela hora. Não é pra ter acertado, entendeu? Ah, foi. Tá, vai. Vambora, hein. O inimigo à direita. O inimigo à direita. O inimigo à esquerda. Esquerda, 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 esquerda. Esquerda ou direita? Esquerda? Ué. Esquerda? Matei. Mas eu já tava morto. E aí, o Nané? O que tá acontecendo aí? Eu já tava morto também pra mim. É, então. Não era pra estar, né? Eu vou ir. Vou pegar aqui outro alvo. Meu Deus do céu, velho. Calma, calma. Tô vendo ali, hein? Tô vendo ali. Ó, o inimigo à esquerda. Vai, o mais próximo. Vai, o mais próximo. Vai, 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 vai. Atira! Matei esse vagabundo! Bom, bom, bom. Paraguaiano safado. É isso aí, é isso aí. Ah, vai. Mas só que vocês tão demorando muito pra desembarcar. Calma aí. Deixa eu mostrar aqui, ó. Calma aí. O Rollas é obrigatório? Não, não é o Rollas que é pra fazer, entendeu? É só chegar pro lado. Ah, me passaram em formação. É, então. Não é Rollas, não. Vai ficar dando Rollas de Sniper. Tem 14 quilos. Poxa, eu também achei estranho, né? É, rapidamente, é isso aqui, ó. Desceu, mirado, já atira, ó. Ah, nossa. Entendeu? Rápido, rápido, rápido. Ai, senhor. Sem pensar. É isso, vai. Vai lá agora. Já desce mirando e já dá um tiro no alvo. Igual eu tô fazendo. É. Deve ser isso aí. Bora. Tô avistando, tô avistando, tô avistando, tô avistando, avistando, senhor. Dois alvos à esquerda. Vai, vai, vai. Dois alvos, dois alvos, vai. Ué, ué. Batei, senhor. Uma danada de um tiro na direita. Que ela tá vendo outra coisa. É porque, se você fez assim, como é que eu posso falar? Eu devo ter tomado cogumelo no café da manhã, senhor. Eu tô vendo as coisas diferentes. É isso, senhor. Então, é porque eu falei dois alvos à esquerda, você deu pra tirar na direita? Então, vou fazer o seguinte, vou fazer diferente agora. Vocês dois, vocês estão vendo os dois alvos à esquerda aqui? Sim, sim, sim. Tá, tá. Então, ó. A bleva pegar o do fundo e você pega o mais próximo, entendeu? Show, show. Positivo. Então, vai. Vambora. Ai, já deu. Dizibar. Vambora. Voltou, voltou. Vambora. Dizibar. O que aconteceu aí? Senhor. E o domelo não fez bem pra ela, não? Senhor. O que aconteceu, ó? A barba. O senhor quando eu desci. Os ovos cairam. No medo, é medo. Vambora. Está bom. Se bem que os ovos estão fazendo muito bem o costa aí de Paraguaiano. Porque quando a gente chega lá na favela, ele tudo foge, né? Exatamente, ó. Vou manter o mesmo ritmo, hein? Ó, tem o mais próximo lá no fundo, exatamente. Vai, desembarca. Meu Deus do céu! Ué? Ô, Danécia, tem que dar uma tira aí, tá? O que aconteceu aí, Danécia? Ela tá sonhando. Acorda, ô. Senhor, ela tá sonhando. Ela tá rindo igual uma doida aqui, velho. Senhor, é sua piorzinha que tá tendo. É, mudou agora, né? Meu Deus do céu. Quer dizer que eu era ruim? O senhor me enxergou de ruim? Não, não. Ela fala que ela é sempre a melhor lá, entendeu? Ah, que horrível. Vai, 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 desembarca. Mas ela não pegou ainda, né? Na verdade, isso aqui tá difícil, né? Não, tô acertando. Danécia, você é lá do fundo e ela é o mais próximo, entendeu? Não, eu sou lá do fundo. É, é, é. É que você tá confundindo minha cabeça já, vai. Eu tava vendo, senhor. Já a gente barbarizou agora. Não, tá bom, tá bom. Vai. Tá bom. Tem dois alvos lá no fundo, ó. Da esquerda e um pouco mais pra direita. Vai, desembarca. Pera aí, eu só tô vendo um, Silvio. Ah, tá, tá, tá. Vai, 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 vai. Meu Deus, ela tá dando tiro nesse aqui da esquerda. Eu falei direita, velho. Pô, isso aqui dificilmente vai acontecer. É, calma. Dificilmente vai acontecer você dar tiro muito próximo, entendeu? Você tá de sniper, né? Sim, sim. Vai. Vai. Você pega da esquerda, ela tá da direita. Vai, 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 vai. Meu Deus, só descer normal. Eu acho que eu abati o dela, mas eu não aguentei, não aguentei. Meu Deus, não passou demais. É porque o alvo tava na nossa esquerda aqui, não? Aonde? O que o alvo na nossa esquerda? É, tem um aqui me olhando e um ali do outro lado. É isso que eu falei, rapaziada, esses dois. Só um minuto. Dá a esquerda, ele já tá dando tiro sobre ele. Vai, vai, vai. Senhor, não seja por isso. Tá tudo abatido. Isso aí. Não, tem um que não tá. Pare, senhor. Calma, calma, calma. Calma, meu Deus do céu. Desculpa, senhor. Calma. Aqui, dois alvos, tá vendo aí? Mas calma aí, eu nem dei a ordem de descer. Meu Deus do céu, horrorosa, velho. Eu tô empolgada, senhor. Entendi, entendi, mas calma, senão você vai quebrar a perna aí. É culpa do Paraguai. Você é da direita, e ela é lá do fundo, entendeu? Pera aí, eu sou da direita? É, ela é do fundo. Tem um aqui pertinho. Não, é aqui lá do fundo. Desembarca. Rápido, rápido, tem que ser rápido. Vocês estão fechando a porta. Não é pra deixar a porta fechar. Esse é o problema, eu já falei. Olha a dica aqui, ó. O que é que você vai ver se tá passeando aqui, velho? Entra aqui, entra aqui. É, ela não tá dando tiro, eu não tô entendendo. Não, eu não consigo nem ver o alvo. Ó, é pra fazer isso aqui, ó. Pra não deixar nem a porta fechar, ó. A porta nem fecha, tá vendo? É assim que tem que fazer. Ah, mas não é pra correr também, né? Vai. Vai, Blair. Ah, é pra eu descer? Não, eu vou dirigir como aí? Meu Deus do céu. Cadê um T-C aí? C, C. Aí, ó. Tá vendo? Mas não com essa arma, né? Acabou a munição já? Ela quer. Ah, mas eu tenho mais aqui, peraí. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, vocês repararam uma coisa? Qual? Que já viu a VTR duas vezes aqui com pessoas diferentes, a gente tá aqui ainda, vai. Não, mas isso que é... Não, eu ia testar! Meu Deus. Meu Deus. Desculpa. Vamos lá. Agora você vai testar no alvo, vai. Acabou, hein? Eu acho que acabou, não tem mais alvo. Olha, se o senhor me reprovar, eu vou entender, viu? Se o senhor me reprovar, eu não vou entender, viu? Não, não, atira bem. Mas você foi boa, Blair. É, eu realmente não tenho nem como me defender. Fala. Pontaria! Tá, tá em dia, hein? Tá em dia, pontaria. Obrigado, senhor. Tá em dia, tá o caralho. Mas tem que falar que tá, né? Os palhaços, pô. Olha lá, pode desembarcar. Passa pra quem agora? Ah, entra os dois aí, vai. Pode permanecer aí com o armamento. Ah, guys, deixa eu fazer com esses palhaços aqui e já volto, vai. Não tem como não. Tá, guys, a parada é o seguinte. Esse é o novo teste. É, tem inimigo escondido na montanha e esses dois tem que identificar e atirar neles, tá ligado? São dois inimigos. Então, nós estamos aqui olhando. Quero apostar quanto que eles vão rajar a viatura aqui, ó. Nossa senhora. Brasil, vou avançar. Bato eles. Que sniper é esse, meu Deus? Meu Deus, o que esse sniper tá fazendo? Negativo. Uma escada ali só ganha a altura. Dá pra subir por trás aqui, ó. Pegar a altura. Não, não, não. Vou mostrar aqui pra esquerda na escada. Que bicho mula, véi. Olha a cobertura aqui por baixo. Olha aqui embaixo. Nossa, realmente vai acabar, mano. Ó, já era. Disparo, disparo. Na direita, na direita. É, instrução do disparo. O inimigo avistou, acabou pra aquela pessoa? Acabou, acabou. Então pode sair daí você da esquerda. Já viram o senhor aí. Pode sair da esquerda aí, pode sair. Se atirou em você, ele já te viu, viu? Já te viu. Pode sair daí, pode voltar. Eu? Exatamente. Se ele tá atirando em você, ele tá te vendo. Acertei um, senhor. Já atirou nos dois, já. Já atirou nos dois aqui, já. Atirou nos dois? Já. Avalia pra mim, Guilherme. Eles perderam? Como é que foi isso aí? Eles não caíram, mas foram avistados. Então, os dois, foram os dois que foram avistados? Então, os dois podem retornar, pode exonar. Por favor, pense que vocês estão com a Sniper na mão. A última vez que eles foram visto, o que você tá fazendo no meu carro, meu Deus? Não entram, os senhores estão de a pé. Seus ovos estão próximos do TAF, de conscrito, TAF. Vocês estão de Sniper, vai. Pensa, vocês estão de Sniper, vai. Oh, bicho bizonho. Vamos ver o que eles vão fazer. Vamos ver. Vamos ver esses aqui que eles vão fazer, guys. Só esses dois aqui. Isso aí. Isso aí é muito burro, cara. Não tem como isso aqui, não. Olha isso. Acabou, acabou. Vamos voltar os dois. Bem? Tá bem fracassado? Ah, é impossível. Parece que esse pessoal, acho que tá com um rifle na mão. Um rifle normal. É isso aí. Temos um invasor. Invasor na base aí, avisa aí. Invasor. Tá de bike, tá de bike. Então, Marechal, tem um problema aí se a gente não matar, hein. Se quiser... É isso aí mesmo. É isso aí. Dá QTI que eu acho que parou por causa do invasor. Meu Deus de ator. Tá pro senhor aí. Ó, avanou a mão. Vem um aí, tá bom. Vem um, vai continuar aqui. Vai pegar, viu? O senhor atirou também, Dacilho? Eu não. Não? Não. Essa glock é muito boa. Mais um ursinho, senhor. Mais um urso? É. É, então esses ursos aí teve uma inflação, entendeu? É, de quanto, senhor? De 400%. E é o quê? É isso. Foi pra 800, mas pode você ir pra 500, pô. Nossa senhora. Nossa senhora. Pera aí, senhor. Quanto você tá disposto a pagar? 300. 300? Senhor, eu consegui três clientes pro senhor ontem, senhor. O senhor recebeu 600 mil nisso aí, hein. Ué, ué, ué. É, eu mereço um desconto bom, senhor. Ah, vai. Trezentão, trezentão. Vai, vai. Passa pra conta certa, hein, palhaço. Aí. E aí? E aí? Quem de vocês aqui passou ou reprovou? Eu passei, senhor. Eu e o Barro passou. Passou os dois? Eu e o Bartolomeu, a gente reprovou, senhor. Aí é ouço, hein, Bartolomeu. Brasileiro. Você não é o cara da mira boa? Positivo, senhor. Não é o atirador? Positivo, senhor. E por que foi espotado? Senhor, porque não deu pra ver eles e eles viram a gente. É, essa é o sinônimo de espotado, vai. É lógico, galera. É por isso que eu falei. Mas o que você fez de errado? Ah, senhor, eu não sei não, senhor. Acho que a gente deveria ter dado a volta lá mesmo, como o Malta falou, mas eu pensei que aqui ia ter mais visual aqui em cima aqui. Exatamente. Ficou toda hora indo pro mesmo lugar, parece uma mula. O tamanho dessa base? Poderia ter ido pra esquerda ali, subir aquele redondo ali. Pode entrar na aula, falar ó. Ah, era ó. É, pô. Você podia ter ido lá pra fora, lá no Paraguai, dado a volta e voltado, pô. Como que a gente não gastou as munição, senhor? Tá certo, tava fazendo economia, né? Exatamente. Tem que pensar no futuro, senhor. Se a gente precisar de munição no futuro, a gente tem essas munição. E como é que tá o urso aí? Quem é que tem urso aí? Senhor, eu preciso comprar. Tá caro isso aí. Tá quanto, senhor? A inflação foi pra 500. 500, 500 mil? É. O que? Na mão tem desconto? 499. Que isso? 450. Ah, e você tá com essa porra desse dinheiro na mão? Sim, senhor. Que isso, cara? Eu tenho 100. Senhor, 200. Deixa eu ver. Faça aí. Como é que você tá com isso tudo na mão, palhaço? É porque eu fui fazer um kit, aí o Subtenation Cone me falou o preço errado do produto e eu peguei dinheiro a mais. É, só um pouquinho, né? Ela conseguiu? Passou aí o teste? Não, então, senhor. Na hora que tinha o do vigia lá, a gente... Nossa, um agachado. Sem visual nenhum. Aí a gente levantou junto, deu a bala junto no cara lá, não sei o que que era. Sim. E aí falou que tinha visto a gente, só que não sei como. Eu vi vocês passando, entendeu? Não, mas não deu, porque nós fomos aqui por trás, senhor. A gente subiu a escada aqui, ó. E aí nós ficamos na negativa do galpão. Então, aí deixa eu te contar uma coisinha maneirinha aqui. Ah. Dos 25, 20 subiu ali. Ou seja, ele já tava olhando lá, entendeu? Ah, tá. Vocês não vão, vocês não mudam de lugar, vocês nem estão indo pro mesmo lugar toda hora. Não, mas é porque a gente não sabe onde eles foram, o caminho. Ah, é isso aí, então. Mas ele sabe, entendeu? Ele já tava focado naquele lugar. Ah, tá explicado. Tá explicado, tá explicado. Tá explicado não, é que vocês não tem mira boa também, né? Não, senhor, é, foi uma bala só de, de, contamos um, dois, três lá e foi junto, que ele nem viu. Entendi, entendi. Na nossa mira ele tava todo perdido, aquele que tem cara que o seu vem. Deve ter, deve ter. Que trato, que trato. O senhor vende pra mim, senhor. E eu revendo, senhor, entendeu? Entendi. Aí o senhor vai ter mais dinheiro, que o pessoal vai querer comprar. Então, o pessoal querendo comprar de mim, eu vou ter que comprar o luxo do senhor, entendeu, senhor? Entendi, entendi. Tem gente fazendo isso já, hein? Tem gente fazendo isso já, senhor. É, pô. Mas aí, aí pode pensar, senhor. Um pouco mais gente, mais o senhor vai vender. Entendi, entendi. Entendeu, senhor? Vamos conversar isso aí amanhã, vamos ver isso daí. É, positivo, senhor. Vamos lá. Brasil. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. O tráfico de uso ainda vai me botar na cadeia ainda, eu tenho certeza, velho. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Ah, aguarda lá, né, senhor? É. Vai ter mais alguma coisa aí, senhor? Até não, seu palhaço. Vai logo. Coronel Oliveira apresentando grupamento com alterações, senhor. Que chato, porra. Apresentado, coronel. As alterações foram, alguns guerreiros já foram de QTX, alguns guerreiros aí se ausentaram sem justificativa, por enquanto só, senhor. O que vocês acharam aí da instrução? O senhor achou da Silva? Alguma palavra aí? Bom, 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 senhor. Você viu o pessoal que se destacou aí hoje. Sim, sim. O pessoal aí conseguiu concluir a missão aí que foi dada. Concluindo, foi um excelente curso aí hoje. Excelente. Parabéns. Brasil, senhor. Brasil, senhor. General de divisa, guerreiro. Brasil, senhor. Brasil, senhor. Brasil, senhor. Brasil, senhor. Brasil, senhor. Muito obrigado. Excelente. Da Silva. Da Silva. Sim, senhor. Bom. Gentileza, da Silva. A minha frente, da Silva. Bom guerreiro. Sim, senhor. Da Silva, eu tenho que ficar olhando pro senhor com esse óculos de mosca varejeira, da Silva. Sim, senhor. O senhor tá agredindo a minha visão, da Silva. Esse óculos aí tá horrível. Posso retirar, senhor. Não, o senhor permaneça. Eu não sei se o senhor é pior com óculos ou sem. Quem é que tá mexendo em forma aí, ó? Caiu errado, não mexe. Fica aí, pô. Voltando ao raciocínio aqui, da Silva. Eu não sei se o senhor é pior com óculos ou sem, da Silva. O senhor chegou aqui, aquele bochechudo. Com a bunda gorda, da Silva. Aí, foda. Excelente progresso no exército, da Silva. Sim, senhor. Muito bom. O senhor tem algum arrependimento, da Silva? Nenhum, senhor. Eu lembro daquele guerreiro que chegou aqui todo marrento. Dizendo que não queria servir, que não era voluntário pra nada. Aí, ó. Exemplo pra tropa. Voluntário pra tudo. Instrutor. Excelente. Parabéns, da Silva. Sua nova patente. Coronel. Brasil, senhor. Brasil, senhor. Brasil. Bom, excelente. Bom, da Silva. Seu melhor. Brasil, senhor. Caralho, foi lá na frente. Excelente. Brasil, senhor. E aí é o comando do general de divisa Oliveira. E aqui é um conjunto, senhor. Eu quero parar aqui, hein. Todo mundo aqui. Um ajuda o outro, certo? Eu não vou enxergar general, não, tá? Já fica ciente, porque nós já temos uma missão aí que a gente vai fazer com o general aí, né? Brasil, senhor. Brasil, senhor. Eu vou ficar aqui. Eu vou ter que fazer merda pra não subir mais. Então é isso aí. Isso aqui é um extra pra vocês aí. E aí? Então, agora nós estamos coronel. Agora a gente tá de coronel. Vai dar merda. Eu vou ter que fazer muita merda, guys. Eu vou fazer muita merda pra continuar em coronel ou descer. General, eu não vou chegar, não. Deixa eu chegar a general, vai ser muito difícil de eu sair aqui. Bom, senhor. Meu Deus, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Merde seu, Gui. Belo óculos. É esse aí, ó. Fala. Ô, senhor, e a fotinha? A fotinha com o Barret? Foto com o Barret? Vocês estão de brincadeira, né? Ninguém precisa saber, senhor. Tá, tá. Cadê? Chega a mostrar o negócio que eu falei. Cadê? Cadê? Lá na montanha, lá. Vai ter que provar, viu? É o quê? Porra. O que é que você falou? Fã do Barro. Não, ele tá ralando o Tenente Coronel, hein. Você tava rebaixando eu? Quem é o Tenente Coronel? Não, é porque não tem mais Tenente Coronel. É porque não tem mais Tenente Coronel. Ah, tá. Por isso que você tava me rebaixando aqui. Ah, não, senhor. O Checho Alves é muito lindo. Eu não sei, não. Eu não sei de onde que ele tirou isso, não. Dia gordinha? Não, isso aí foi antigamente, né? Hoje em dia ele tá com fio. Exatamente, malhando muito, fazendo um exercício, sai isso aí, né? Esse outro já tinha mais. Exatamente, exatamente. Vermelha é a cor. Vermelha é a cor. Ué, aí você... Ué, aí eu não sei o que tá falando. Você tá incentivando alguma coisa que eu não sei. Calma, calma. A cor do meu cabelo também. Ah, sim. Entendi, entendi. Entendi. Deixa eu abrir bem esse olho aqui pra enxergar melhor. Que pariu, véi? Agora? Agora tá dando pra ver, hein. Quando o sol chega assim é bom. Óculos bons, é isso aí. Ah, é. Deixa eu já provar lá que eu tô vendo o negócio, né? É, é, né? Então olha aqui, ó. Vou mostrar pra você, ô... Ô Rápido, dá uma olhadinha aí, vai lá. Vê se você consegue enxergar. E sabe que essa câmera aí não vai... Ah, a câmera dá pra ver. Calma, calma. O quê? Não vai dá pra ver, porque a câmera fica muito longe. Nossa, isso aí é caô. Calma aí, calma aí. Eu quero ver como é que eu vou fazer pra mostrar isso. Ele me mandou uma foto aqui toda lá que não tem nada. Então, calma, calma, calma. Deixa eu ver o negócio aí. É porque com a Barret eu consigo ver, entendeu? Depois ele fala com o que é, o que é pra onde? Os alvos lá no topo, lá mesmo, lá no topo. É, lá no topo, é lá no topo, é lá no topo de paraquedas. Você, qualquer coisa aí é só você me entregar a barra, gente, que eu vejo e eu tiro a prova real. Não, não, não confio não. Calma aí, deixa eu ver aqui. Olha lá no topo, filho, olha lá onde que, olha a nuvem lá em cima aparecendo já. Lá no topo, isso aí, lá no topo, lá no topo. É, lá onde que a gente pula de paraquedas, eu falei. Ah, tem, mas tá quase não visto. Não, porque aí é ruim, mas com a luneta aqui da Sniper, não, entendeu? O que é que é pra eu ver exatamente? Meu Deus. O que é que é pra ver ali? É, balaça extremo, senhor. Pô, tipo assim, é só um dia que não foi, guerreiro? É toda quinta, senhora. Os caras falando do vídeo. Toda semana não tem, ele fala todo dia. Também tem gente aí que fica segunda, terça e quarta, alguns dias aí, sem fazer umas lives, essas coisas. Mas isso aí é pior ainda, que é palhaça. O senhor, o stream volta já, sacanada. O senhor, eu acordo só pra almoçar o streamer e comer o meu. Almoçar o streamer? Ué, almoçar o streamer? Almoçar só pra isso. Tá doidão, hein, caralho? Não, eu acho o streamer, mano. Eu acho assim. Então, é, já estamos achando o pessoal aí que ficou um atrás do outro aí, né? Quem foi no streamer? Ué, almoçar só pra isso. Falou oi de vocês. Até aí, querida. Bom distante, zé. Boa noite, boa noite. Valeu, valeu. Mas tá me devendo ainda, tá tranquilo. Eu, senhor? Eu, nunca. Eu. Tá tranquilo. Tá pagando o show nosso, né? Deve tá, sim. E a pê batou, né? É, senhor, leva lá. Fiz música, cantei pro senhor, limpei sua casa. Cantou pra mim, você tá dando de doido, pô? Cantei na QSV lá, senhor Ah, aí é obrigação sua Pois é E aí? Mas se eu quiser que eu cante pro senhor, cante aqui agora Tá doido? Isso que eu ia tomar um tio de barret Não, não, não Boa noite, senhor Ah, vai QP General Tchau